Olá, seja bem-vindo ao Milho Plus. No programa de hoje, o nosso assunto é o imposto de importação do cereal. No dia 16 de outubro, a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, decidiu zerar as tarifas de importação para compras do produto de fora do Mercosul. As medidas têm como motivação conter a alta de preços no setor de alimentos. E para falar sobre esse assunto com a gente, eu converso agora com o presidente institucional da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Cesário Ramalho da Silva. Olá, presidente, seja muito bem-vindo aqui ao canal Agromais. Muito obrigado, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, bater um pouco, bater um papo, né? E falar um pouquinho do milho, a gente fazendo que a população, os seus espectadores venham conhecendo esse grão, que deve ser o grão mais importante do mundo. É uma coisa que vai ser realçada com esses crescimentos de demanda que nós temos aí no momento. Muito bom, a gente fica feliz com essa expectativa, né? E essa relevância toda do milho, principalmente aqui para o agronegócio brasileiro. Agora, presidente, eu queria que o senhor começasse falando aí, né? Qual que é a avaliação da Abramilho sobre essa decisão da CAMEX? Ela já era esperada? Olha, nós da Abramilho, nós somos muito abertos e nós sabemos que nós não podemos conversar só entre os produtores de milho, né? Os agricultores, os meus colegas agricultores. Nós temos que conversar com a cadeia como um todo. Eu tenho que saber, eu tenho que conversar, eu tenho que ver quem está comprando, para onde compra, o que faz com o milho. Enfim, o grande foco disso aí são as indústrias, as agroindústrias, tanto faz e que exporta e que mantém o consumo interno. Portanto, como a gente está sempre nessa roda, conversando, ouvindo, colaborando, tomando forças pelo... Pela cadeia, que a gente chama a cadeia do milho, né? A cadeia vem do campo ao prato, né? Nós, então, sabíamos que existia pouco estoque, né? E isso foge ao comportamento normal do mercado, né? O mercado mudou completamente. Com a pandemia, que a pandemia mudou o cardápio das pessoas, o consumo do consumo, o consumo, por causa da pandemia, cresceu no mundo todo, praticamente, e cresceu fortemente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por quê? Porque nós tivemos esse bônus do governo de 600 reais para as pessoas, uma coisa extremamente necessária, né? Isso mudou completamente, bastante. Os consumos internos mudaram de tudo, principalmente nessa questão, nessa questão alimentar. E tivemos um outro componente também, muito importante, foi a questão da alta do dólar. Esse governo que aí está, ele começou o governo com dólar a três, nós tivemos dólar a seis, depois tivemos dólar na casa dos 5,7. Isso, então, a produção, Amanda, viabilizou imensamente a exportação, né? O milho tem uma demanda internacional muito grande. E isso também é importante que se diga que isso não aconteceu de um dia para o outro, tá certo? Isso nós estamos vindo aos quatro, cinco anos atrás, há uns poucos anos atrás, que a gente vem ganhando o mercado internacional com o grão. Porque o Brasil produz, esse ano, essa última safra, 102 milhões de toneladas de grão. Pode ser que tenha uma pequena variação aí. Desse contexto, dessa produção, 70% disso está ficando no Brasil, tá certo? Nós estamos consumindo alguma coisa de perto de 70 milhões de toneladas de grão. E você vê, dois anos, três anos atrás, eram 50 milhões e pouco, tá certo? Então, a demanda pelo milho cresce assustadoramente. E nós precisamos, na verdade, o produtor é uma oportunidade, ele precisa produzir mais. Nós precisamos aumentar nossas lavouras. Nós precisamos, nos próximos dez anos, nós temos um programa, incentivar, trabalhar só para isso. E trabalhar, incentivar e trabalhar para isso, é forçar a pesquisa, é determinar a Embrapa, por exemplo, que a gente busque mais variedade, mais pesquisa. Nós temos que trabalhar na biotecnologia, nós temos que ter mecanismos melhores, tecnologias melhores, tá certo? Mais investimento isso tudo significa. O produtor, ele está mais ou menos, vamos dizer, ele não está mais ou menos, ele é um bom gestor da sua lavoura, só que ele precisa incrementar as suas lavouras. Então, para isso, nós precisamos ter políticas públicas de disponibilidade de crédito, de ser disponibilidade de conhecimento e mais pesquisas para nós crescermos a produção brasileira. Entendi. O senhor traçou aí um panorama do crescimento da demanda, desse aumento também da exportação do milho. E aí agora, como eu estava falando, vem a inclusão do milho na lista brasileira de exceções à tarifa externa comum, a Letec, com a redução do imposto aí, que era de 8% para zero. E essa medida, ela vai valer até o final de agosto do ano que vem. Como é que o senhor avalia a questão dos custos e ganhos que os produtores brasileiros podem ter com essa medida? Isso vai afetar? Olha, o produtor, o que seria do produtor se não tivéssemos uma indústria? O que seria do produtor se não tivéssemos do consumo? Então, nós não podemos avaliar isso, muito e exclusivamente da ótica minha, como produtor. Eu sou produtor, sou produtor de algumas gerações. Então, olhando isso e pelos debates que nós temos, isso aconteceu de uma forma natural. É claro que a hora que chega, você, o produtor, fica incomodado, preocupado. Será que isso vai abrir a porteira? Vai entrar milho de qualquer jeito? Vai entrar milho pelo porto do Baranhão, vai entrar no Paranaguai, vai entrar milho de uma forma muito grande? Não, mas eu acho que nós temos uma grande ministra da Agricultura, que é a ministra Tereza Cristina. A ministra Tereza Cristina é profunda no seu conhecimento do agro brasileiro, principalmente pelo lado do produtor, que ela é produtora. A Tereza Cristina é agrônomo, a ANG, e tem uma alta qualificação para coordenar e deixar isso correr de uma forma que não prejudique os produtores brasileiros. Nós não podemos, por exemplo, deixar isso correr. Você diz que a importação, que ela é até o fim do ano, agosto, mas não. A importação do milho é até 31 de março, se não me engano, para não conflitar com as nossas colheres. Nós começamos a colher aí, depende do clima, esse ano o clima está muito difícil, nós estamos muito regrados em chuvas, estamos com o plantio um pouco atrasado. Nada, nada ainda significa diferença de safra, de colheita, por enquanto. Algumas regiões mais ao norte, na Mato Grosso, chove melhor, aqui no centro-oeste, onde eu estou, tem chovido menos, então nós temos ainda uma expectativa muito grande de chuvas, né? Nós temos um ano aí, é o Laninha, se não me engano, e é um ano que vai restringir, vai ter a chuva um pouco mais contada, mas estamos otimistas e a gente vai ter novamente uma boa safra, como tivemos o ano passado. Agora, a importação, ela, a Abramilho, ela é uma entidade que defende, se comporta, se porta, debate o livre mercado, porque é um mercado livre, se nós crescemos tanto a produção em 10 anos, é porque o mercado é livre, não há intervenções governamentais, por exemplo, como você tem na Argentina, que tem uma taxação de saída, é extremamente evidente, é extremamente evidente, de janeiro a dezembro, mas não vou avaliar a Argentina, que tem lá os seus problemas, imensas dificuldades e o fato, a outra coisa que eu posso falar é isso, que é uma coisa que eu sei que incomoda os meus colegas agricultores argentinos, que a gente tem muito amigo lá que estamos sendo trocando ideias. Aqui nós não podemos deixar acontecer esse tipo de coisa. A importação, ela é bem dosada, ela é com critérios para não chegar na hora de plantio de safra, que nós até aliás estamos começando a plantar, mas a área brasileira de plantio de verão, ela é muito pequena, nós devemos ter aí, não estou bem lembrado, mas nós estamos aí com 70%, 80% da nossa safra, ela é plantada na safra de inverno, depois da colheta da soja, em fevereiro, é que nós plantamos o milho. O milho de verão, o Paraná é o grande produtor nacional, ele é um milho plantado agora, em vez de plantar soja, planta-se milho também. Portanto, nós estamos nesse plantio agora, esse plantio que está querendo, esperando as chuvas, então, isso precisa que a ministra seja atenta. Nós estaremos, espero que a indústria também esteja atenta, e eu acho que essa importação, para arrematar esse pedaço, ela é uma importação que tem aquela dificuldade de preços, que você depois a gente pode falar mais, mas ela atende, eu tenho a impressão que ela tem um fator psicológico também. Então, vamos ver se o milho, e nós temos aí, nós temos ainda um volume para atravessar o ano, temos o milho, o milho está mais caro, não pareceu, mas nós temos. Então, a indústria tem que se preocupar com o fornecimento dela, o abastecimento dela, principalmente a partir do começo do ano, até a chegada da nova safra. Isso aí, a gente tem falado bastante sobre essa influência do clima, na chegada dessa safra de verão do milho, a gente sabe que está previsto esse fenômeno laninha, que pode sim impactar de alguma forma na produtividade, agora, a justificativa da CAMEX, presidente, ela é de que realmente essa medida, ela vem para conter a alta dos preços dos alimentos, e que é uma forma também aí de equilibrar os setores específicos como os produtores de proteína animal, de carne e de suínos. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, nós precisamos pensar muito nessa indústria da proteína animal. O Brasil é o maior exportador de carne de frango, o Brasil é o maior exportador de carne bovina, o Brasil está se tornando o terceiro país maior exportador, produtor de carne suína. Então, o Brasil é chave nesse mercado. Então, nós temos que pensar nele, sim. Eu acho que o governo, como um equilibrador aí, uma que tenha as medidas e procura convergir isso de uma maneira positiva, eu acho que a Tereza tem todas as condições para acompanhar esse trabalho. Nós aqui acreditamos firmemente na competência da Tereza Cristina, nossa ministra, para isso. Agora, você veja aí, você acabou de falar, nós estamos exportando, por exemplo, até agora, até essa semana aí, nós exportamos 25 milhões de toneladas de grão. Você ia falar dos grandes clientes brasileiros, nós estamos ganhando. O milho brasileiro tem uma alta qualidade e as pessoas que têm comprado o milho brasileiro estão ficando muito satisfeitas e estão mantendo as compras crescentes. Nós temos o Japão, que parece que deve se tornar o maior comprador brasileiro esse ano. Em primeiro, hoje, é o Irã. Nós temos o Iraque, Irã, Egito, Japão, alguns países da Europa, no menor. Isso tudo soma 30 milhões de toneladas. Há dois anos atrás, nós exportamos 33, 35 milhões de toneladas. Nós exportamos mais. Esse ano, nós estamos exportando menos. E nós crescemos a produção. Então, é fundamental crescer. Só para você saber uma coisa muito importante, quem compra o nosso milho, quem compra a nossa soja, que, vamos dizer, a China não compra o nosso milho, mas nós estamos hoje trabalhando com a China. Porque nós acreditamos que o produtor brasileiro vai aumentar a sua produção, nós estamos trabalhando com a China. Há um mês atrás, 40 dias, eu tive uma entrevista com a Embaixada Brasileira em Pequim, com os adidos agrícolas brasileiros, com a Associação dos Exportadores de Soriais, aumentando, trabalhando, vencendo as barreiras que nós temos aí para exportar a China. Então, nós também vamos pegar a China. Então, nós temos a obrigação de fazer isso. E o que eu ia dizer é muito importante. De uma ração, nós temos duas partes de soja, de milho, desculpe, e uma parte de soja. Então, nós temos que produzir mais milho do que soja. E nós não fazemos isso. Nós temos que passar a soja. Nós temos que ficar igual o americano, quer dizer. O americano colhe 380 milhões de toneladas de grão de milho e está colhendo 120 milhões de toneladas de soja. Os Estados Unidos fazem a coisa correta. O brasileiro não está fazendo ainda. Por uma série de fatores que eu justifico. Eu justifico. O que nós precisamos é esses debates aqui que você está provocando. Essa conversa que nós temos. Levar isso aos meus companheiros, aos meus agricultores. Agora, o milho, o milho tem um preço pior, a rentabilidade é menor. Não, nós temos que ter uma boa rentabilidade do milho. Porque nós, agricultores, vamos atrás do melhor lucro. Nós temos uma terra, nós temos uma máquina, como a máquina de fazer o automóvel, a máquina de fazer o prego, enfim, de fazer qualquer produto, a nossa máquina é a nossa terra. E eu tenho que tirar dela uma melhor rentabilidade para cumprir meus custos, ter resposta, balanço positivo, e investir, está certo? Porque é fundamental eu melhorar a minha terra. Eu colocar aquilo que eu uso, aquilo que eu uso, neutralizar o adubo, é o fertilizante, é o fósforo, é litros, elementos, vários, zinco, ferro, etc. Isso tudo nós temos que devolver. E eu acho que hoje o agricultor brasileiro atingiu um patamar de lucro, ele está preocupado com isso. As consultorias que nós temos aí, elas estão permanentemente, o agricultor, analisando as suas terras, tirando amostras das suas terras e melhorando as suas fertilidades, como são feitos nos Estados Unidos. Então, nós temos que mudar o corpo isso daí. Nós temos que pensar de uma forma, que nós temos uma grande indústria exportadora, que gera emprego e renda. Santa Catarina, que é o grande produtor, é o lugar que menos desemprego tem no país. É um Estado modelado. Este é um exemplo. Nós temos que fazer, espalhar Santa Catarina pelo Brasil, nossos irmãos lá de Santa Catarina, e aumentar essa produção de milho. Mas tudo isso está no caminho. Eu acho que nós já estamos sensibilizados para isso. Presidente, o senhor estava aí fazendo esse comparativo da produção de milho aqui no Brasil com a produção de milho nos Estados Unidos. Inclusive, a Conab, ela afirmou que o Brasil, ele não deve realizar importações significativas de milho, não, mesmo aproveitando aí essa isenção tarifária, mas que avalia, sim, aumentar as importações de milho dos Estados Unidos para cá. Por outro lado, o adido do Departamento de Agricultura norte-americano, ele disse que há uma série de diferenças entre as variedades de soja e de milho, geneticamente modificadas, que são aprovadas lá no Brasil e que são aprovadas aqui nos Estados Unidos. Qual que é a avaliação de vocês sobre essas variedades aí de milho que são disponíveis comercialmente e aprovadas para o cultivo lá nos Estados Unidos e que atualmente não tem aprovação aqui no Brasil? Olha, isso aí é uma coisa grave. Isso é a história da política pública. Nós temos uma série de variedades novas. Nós plantamos várias variedades americanas, nós plantamos aqui, mas tem várias que nós não conseguimos aprovar ainda. que eles já estão usando. E essas variedades, quando vêm, elas são mais eficientes, elas são mais produtivas, elas são mais resistentes à questão climática, a um estresse climático. Então, isso é fundamental. Nós precisamos ter a CTN-VIL mais ativa. Nós temos, trabalhamos com a Acroplase, que agora chegou ao Brasil. Antes da Acroplase ter uma outra entidade, que eu fiz o nome, nós estamos trabalhando fortemente nisso aí, fortemente para aprovar as variedades. Os americanos são muito mais rápidos do que nós. Muito mais rápidos. Mas nós temos... Então, essa abertura aí, que eu fiz um amigo um tempo atrás, ela é muito importante. Ela força... Ao adido aí que falou com você, ela força as agências brasileiras. Isso é importante, porque o Brasil tem uma boa agência, mas não temos reclamação do trabalho dela. São profissionais do mais alto nível. A CTN-VIL é composta por professores, com, na sua maioria, a totalidade deles para fazer parte da CTN-VIL, ele tem que ser doutor, pós-graduado e doutor, mas só que nós temos que tomar mais velocidade. Infelizmente, e nós trabalhamos muito, 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 muito. Certo? Então, isso é fundamental. A questão do preço, que é outra coisa que inibe a importação dos Estados Unidos e da Argentina. Está certo? Nós estamos importando o VIL do Paraguai, por exemplo, porque o Paraguai é simples. Ele carrega o caminhão de um lado do rio, simbolicamente, descarrega do outro, aí não vê o Paraná. Então, é fácil essa importação. Mas é 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil toneladas que nós temos do Paraguai. A Argentina, que tem o problema de cabotagem e encarece a importação, os preços da Argentina não cabem no preço brasileiro. O Brasil está mais barato. Então, o produto argentino também é mais caro como um americano. Mas por que será isso? É o dólar do preço que está. O dólar está fora do lugar. O dólar está fora do lugar. Se ele me dá uma extraordinária receita, ele melhorou imensamente a receita. Ao ponto de um exemplo, por exemplo, o açúcar. Ele hoje vale, no Brasil, 1.500 reais a tonelada. Ele, em Nova Iorque, na Bolsa de Nova Iorque, ele está cotado a 13 centavos de dólar. 13 centavos de dólar era um preço muito ruim para o açúcar. mas ele internou, virou real, ele é remunerado. Essa é a mesma questão com o milho. Essa é a mesma questão. Então, nós não estamos podendo importar porque o milho de lá, por causa do dólar, fica muito caro. Então, nós estamos com esse dólar de 5,70. Quando nós, há pouco tempo atrás, tínhamos dólar de 4, tínhamos dólar, no começo do governo, de 3 e pouco. Então, tem uma política cambial aí que está complicada. Está certo? Eu não sou economista, acho que dólar era uma coisa extremamente complicada, mas isso tornou um alimento brasileiro barato lá fora e caro internamente para nós, brasileiros. Essa é a grande questão. Então, para importar isso, e eu acredito também que a importação não será grande, porque eu espero que a minha expectativa é que a gente tenha uma entrada nas primeiras safras, nas primeiras coletas são pelo Rio Grande do Sul, que, se não me engano, tem uma questão climática mais favorável no momento, e depois a do Paraná. Isso vai amenizar o problema. Agora, presidente, nosso programa está quase chegando ao fim. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem de encerramento. O senhor citou uma série de medidas que podem ser implementadas, políticas públicas, inclusive, para ajudar a impulsionar esse setor, essa cadeia do milho, como o senhor bem colocou. Eu queria que o senhor deixasse uma última mensagem para a gente encerrar. olha, eu deixo a mensagem, primeiro, agradecer a sua entrevista, os planecimentos, eu acho isso fundamental no processo democrático, é básico. Segundo, eu disse aí para os meus colegas e as pessoas que são os produtores e os outros que são os consumidores, nós temos temos um cenário, não, nós temos aí no setor pessoas extremamente competentes. A indústria brasileira é a mais competente do mundo. O agricultor brasileiro é uma coisa que temos que levantar a bandeira e bater palma para ele o dia inteiro. Ele tem que ser um ídolo, porque fazer o que nós fazemos no hemisfério, no meio agricultura tropical, o Brasil é líder da agricultura tropical no mundo, é uma agricultura descoberta, fabricada, vamos dizer, brincando assim, ela é descoberta, ela foi pesquisada aqui no nosso país, nas universidades, na Embrapa, principalmente, que lidera esse processo todo e tem que ter orgulho disso e confiança nisso, é o que eu tenho. Eu estou investindo na minha lavoura, nós estamos comprando máquinas novas, gerando emprego nas máquinas, nós estamos melhorando o nosso solo, melhorando o nosso solo e vamos tentar chegar próximo da produção americana. O Brasil produz, para encerrar, 4.800 quilos de milho por hectare numa área aproximada de 19 milhões de hectares. Os Estados Unidos produzem mais de 10 mil quilos por hectare, os Estados Unidos produzem o dobro do Brasil. então vamos, gente, não só ampliar nossa área fisicamente, mas temos que investir mais para produzir um pouco mais. Se nós produzimos mais mil quilos por hectare, 2 mil quilos por hectare, nossa produção aumenta 20%. Então, é por aí. As coisas assim aqui na televisão ficam fáceis, mas não são impossíveis. Trabalhando, a gente consegue chegar lá. com certeza. Cesário Ramalho da Silva, presidente institucional da Abramilho, eu quero agradecer mais uma vez a entrevista, o nosso programa chegou ao fim e foi uma conversa ótima, viu? Muito sucesso para vocês. Sucesso para nós todos, Deus quiser, caminhando sempre para a frente aí. Muito obrigado, E a você que nos assiste, assinante aqui do canal Agromais, eu agradeço também pela companhia e pela audiência. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.